Sabe, amor é a única coisa que temos nesse mundo, e sem ele nada importa muito. E quem nos tornaríamos se não tivéssemos isso? Amor é a única coisa que temos nesse mundo, e sem ele nada importa muito. Quem nos tornaríamos se não tivéssemos isso? Você vence isso comigo, Bel? Eu te criei. Eu penso que me criei. Você pode criar resquícios do tempo de você mesmo, mas ele vai matar todos. Savitar me contou tudo o que você falaria. Vocês são mais parecidos do que você acha. O Savitar sabe cada coisa que você vai fazer. Sempre um passo à sua frente. Isso é tudo história. Aquilo não foi só uma preparação para o que estava por vir. Foi exato. Como se o Savitar estivesse lá. Bem nos tornarmos se não tivéssemos isso. Um passo à sua frente. Tudo é história. Eu sou o futuro Flash. Um passo à sua frente. Tudo é história. Você é sombra em minha luz e não senti. Você está sumindo. Não sei o que buscamos nós. Quero a gente vivendo. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Era só uma ilusão. Cadê você? No fundo do oceano. No oceano. Cadê você? Um sonho sim. Um monstro cresce aqui dentro de mim. E eu sumi. Eu sumi. Sem rumo. Eu sumi. Eu sumi. Sem rumo. Eu sumi. A água nunca trouxe o que eu procurava. Mergulho no silencio. Nas profundezas desse mar. Eu sigo. E vendo. Cadê você? Cadê você? Na escuridão. Longe da luz. Aqueça meu coração. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? No fundo do oceano. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Um sonho sim. Um monstro cresce aqui dentro de mim. Eu sumi. Eu sumi. Eu sumi. Sem rumo. Eu sumi. Eu sumi. Sem rumo. Eu sumi. Legenda por Sônia Ruberti